Gente, hoje eu vou gravar um vídeo pra vocês de... Mostrando fotos de quando eu era pequena Sim, gente Aqui tem algumas fotos pequenas, eu não vou mostrar ainda E tem esse álbum gigante Então, bora lá Vou te sortear com uma Que é... Essa Não sei qual que é Não tô olhando Ah, gente, essa daqui que eu tava no balanço Na casa da minha avó E a gente tem ele até hoje Sim, eu acho que eu tinha dois anos aqui E eu dei esse balanço pra minha irmã E a gente tem até agora Na casa da minha avó Então, eu vou sortear a outra E vai ser a última Essa daqui Outra no balanço, que coincidência Olha que eu nem tô olhando, hein Essa daqui É igual a outra Mas é outro tipo de foto Tirei Ah, essa daqui tá na moto do meu pai Tá vendo? E é o de óculos Não sei se dá pra ver direito Olha Voou E a última Ah, queria essa Olha, gente Eu tava lindo aqui Então, bora pra esse Gente, eu nunca vi esse álbum Tipo Gente, olha Essa Menina Sou eu Nem parece que sou eu Que tipo Eu sou muito fofa Tá Tá vendo os barulhos Que isso Esse negócio vai cair Meu Deus O negócio é grande Eu não tenho como controlar Essa Olha Gente Eu não sei onde que eu tô Mas tipo Muito bonito Olha Isso daqui Parece que eu tô deitado na praia E esse daqui Não sei não O que que eu queria fazer Mas Aqui eu tava desfilando Olha Essa aqui eu tava de vestidinho com flor E essa daqui Era com umas listras Sandalinha Igual Agora Essa daqui Tá vendo? Olha, gente Meu cabelo Bem bagunçadinho Agora Essa daqui Olha, gente E Acho que é a última A última Essas daqui Então Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixe seu like Se inscreva no canal E ative o sininho das notificações E tchau, gente Até o próximo vídeo